Hoje nós iremos falar sobre xixi na cama, crianças que fazem xixi à noite na cama ou na rede. Assim como no Nordeste, muitos gostam de dormir de rede, a maioria das crianças dormem de rede, nas classes baixas lá no Nordeste. Eu, por exemplo, tive esse problema até os 15 anos de idade. Meu Deus do céu, fazer xixi na cama. Esse é um problema, é uma doença chamada enurese. E é normal dos 3 aos 5 anos de idade. Isso pode ser tratado, você deve procurar ajuda profissional, os pais devem procurar ajuda profissional. Se por acaso passou dos 5 anos, pois será averiguado se existe alguma alteração no sistema urinário. Normalmente, a criança pode ter esse problema, às vezes, por problemas hereditários. Os pais urinaram, os tios, os avós, quando eram crianças. Então, isso pode ser um problema já hereditário. Mas pode também ser uma alteração biológica. E é necessário buscar uma ajuda profissional. Se por acaso, já passaram-se de 3 a 5 anos. E existem algumas coisas, alguns padrões que podem serem feitos na tentativa de melhorar. Eu, por exemplo, quando criança, era dito para mim que não podia brincar com fogo, por exemplo. A gente tinha o hábito de brincar com fogo, de preferência à noite. A gente acendia aquele fogo, juntava aquele monte de criança, um monte de coleguinha. A gente ia juntando as coisas e ia queimando. E os nossos pais passavam para a gente que a gente fazia isso porque brincava com fogo. E com o tempo, a gente vai ficando mais maduro e a gente vai vendo que não é bem assim. No meu caso, como eu já falei no princípio, eu fui mais além. Eu durei muito tempo. Foi até os meus 15 anos de idade. No meu caso, os meus filhos não tiveram esse problema. Então, existem alguns casos, sim, que por causa dos pais, problema hereditário, os filhos podem ter um problema. No meu caso, os meus filhos não tiveram esse problema. Existem casos em que é apenas um descontrole que precisa ser ajustado. Como, por exemplo, a criança bebe muito líquido. Se o seu filho tem esse problema, você precisa fazer com que ele tome esses líquidos, por exemplo, a água, refrigerante, suco, no decorrer do dia. Não somente aquele horário. E evitar tomar líquidos à noite. Certo? A segunda coisa que você pode fazer é incentivar o seu filho a urinar bem durante o dia. Então, você vai fazer com que ele tome a quantidade de líquidos distribuídos no decorrer do dia. Vai incentivar ele a urinar sempre no decorrer do dia. Você pode evitar tomar líquidos à noite. Você também pode ajudar o seu filho, levando um profissional qualificado a exercitar a bexiga e ajudar o seu filho. Porque existem casos que os pais encontram-se atônitos, sem saber o que fazer. A enurese noturna, ela tem tratamento. Você pode levar o seu filho a um pediatra e ele auxiliar você nisso. Existem outros casos em que você poderá fazer alternativas que podem ajudar o seu filho a melhorar. Como, por exemplo, você pode ajudar ele com desempenho psicológico por meio de desenhos. Alguns profissionais, eles utilizam esse método, onde você vai desenhar o sol, desenhar a lua. Onde, no dia que ele amanhecer, sem urinar, sem ter acontecido a cena da enurese. Você dizer que foi o sol, se a anurese acontecer, você dizer que foi por causa da lua. E assim, e trabalhando a parte psicológica. Antigamente, antigamente, acreditava-se que isso acontecia por causa de transtornos psicológicos. E foi comprovado que não, que isso são erros, são problemas genéticos. Alguns casos de crianças são ligados à constipação estomacal. Então, é importante fazer exames para ver o que realmente está acontecendo. Existem casos que são transtornos hormonais. Existem outros que é por causa do diabetes. A enurese pode atingir o adulto diabético e ele passar a urinar à noite. Outra coisa que pode acontecer, da enurese acontecer em crianças, é ela estar em ambientes estranhos, como, por exemplo, vai visitar um tio, vai visitar uma tia. A criança fica um pouco envergonhada, fica um pouco acanhada de levantar-se e ir até o banheiro para fazer xixi. Então, são várias coisas que podem levar a criança a ter esse problema. Bom, qual a forma natural que você pode fazer com que a criança diminua, pelo menos diminuir, a incidência da enurese? Primeiro, ele vai tomar uma quantidade de água pouca. A cada meia hora, ou a cada hora, ele tomar meio copinho com água. Normalmente, a criança fica entre 12 a 16 horas acordada. E, se ela tomar meio copinho com água, vai dar exatamente a quantidade necessária que a criança precisa de água durante o dia. Então, vai evitar da bexiga ficar cheia, vai evitar dele sentir dores por tomar uma quantidade de água muito grande e vai evitar a enurese. Essa é uma das formas que eu mais indico para os pais que sofrem com crianças que têm problemas com a enurese. A outra coisa que eu passo são anti-inflamatórios ou medicações naturais que trabalham o sistema urinário e, normalmente, diminui e existem casos, já existiu o caso até mesmo, de parar, de cessar esse caso da enurese, da criança fazer xixi durante a noite. Mas o melhor remédio que existe é você distribuir durante o dia. É um dos melhores que traz mais resultado. Isso não quer dizer que vai funcionar para todos. Eu faço essa distribuição aí durante o dia. E, à noite, evitar o máximo possível da criança tomar líquidos. Isso vai ajudar bastante você. A outra coisa que poderá ajudar a criança a reduzir a enurese é você sempre dar para ele frutas que contenham já uma quantidade de água, como a melancia, o melão e, dentre outros, que vai ajudar a criança a se alimentar e reduzir a quantidade de líquidos extras. Então, você pode fazer isso também. O que você achou do vídeo? Se você gostou, deixe um like, comente e compartilhe. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se o criador nos permitir.